Galera, acabou de acabar, faz pouco tempo que acabou a Copa dos Filhos do Garanhão, principal garanhão-chefe do Parque Iaras Rufina Bamba, que é o Roxo Diego, que é um ótimo cavalo, filho do Roxão, com a genealogia sensacional genética do D. Diego Bars. É um cavalo muito bonito, muito belo e que já deu muita história na vaquejada. É um cavalo jovem que ainda bota cada touro no chão. Um cavalo sensacional, Tiago do Japi já correu nele, Marcos Mocotó, Calcia, vários vaqueiros renomados, vários vaqueiros que fizeram história desse ótimo animal. E vocês vão conferir os quatro campeões da tropa dos filhos do Roxo Diego, HJG, pois foi rachado. Foram mais de cinco rodadas, se não me engano foi seis. Vários vaqueiros bons estavam lá, Zé Barreto, Verdil Silva, Daniel Farias, entre outros. E agora vocês vão conhecer os campeões da categoria da tropa dos filhos do Roxo Diego, que foram os Ramejar Rocha, junto com o vaqueiro Jefferson Nunes, também o Verdil Silva montando a Trovoada Rocha, e também o Daniel Farias montando o Touro Roxo. O Touro Roxo que se consagrou também campeão do Pontro do Ioro, na terça-feira, na categoria Pontro do Ioro, que são os mais jovens. E ele ganhou o Pontro do Ioro e também a tropa dos filhos do Roxo Diego, representando o Parque Fina Bob, representando o filho do Garião, o sucessor do Roxo, Roxo Diego, HJG, que está tendo várias máquinas, viu? Porque os animais dele são nossos e tem muita explosão nas faixas, nas pistas de vaquejada. Então, vamos lá, vamos lá.